Estamos aqui na muralha de Cerro de San Cristóvão, em Almeria. Aí tem a muralha de Alcaçaba. Muralha aqui, uma parte dela. Aí ali da cidade de Almeria, uma parte dela. Deixa eu fazer uma panorâmica aqui. Ali já tem o porto. Aqui o mapinha, falando dos pontos turísticos aí. E aqui, Alcaçaba, que é a muralha. E aqui o Cerro de San Cristóvão. Olha o Igor meio perdido ali, olhando. A muralha. E é isso aí. E aí? E aí? E aí?